Aí, vocês não queriam cemitério? Dá-lhe cemitério, deve estar pesado aí, mano. Eu não tenho medo, não. Não estou sentindo nada pesado aqui, não. Tá sorrendo. Né? Então, vocês estão andando no meio do mato. É, então. Olha lá, tem que bater ali para os mutabate aí para chamar os espíritos. Olha o parça chamando os espíritos aí. Você é louco, viado. Só parece um bango aqui, viado. Mano, aqui é sinistrão, hein. Alguém vai se comunicar com nós. Faz isso não, olha lá. O maluco falou para não fazer isso aí, não. Vou ficar chamando espírito. Vai, agora o maluco ficou em choque. Ficou brincando, chamando espírito. Não, vai. Olha lá, olha lá, olha lá. Vigia deixou vocês entrar. Mano, eu não vi o vigia aqui, não, pai. Se tiver, nós vamos ter que dar fuga. Nós só invadiu. Olha as cruz, olha as cruz, olha as cruz, olha as cruz. Vamos andar pelo meio dos túmulos. Só não quero cair num túmulo aqui. Lembrando, rapaziada, sem vandalizar nada, sem mexer com nada, sem quebrar nada. Tem que ter respeito pelas almas, pelas famílias. Nós só estamos aqui para explorar. Vocês estão ligados, né? Sem vandalismo, no máximo respeito. Que eles piquem. Louco, tem um túmulo aberto aí, ó. Cadê? Estou vendo túmulo aberto não. Você está vendo aí, Marcos? Túmulo aberto? Então, olha, vai para aqueles breu ali, que é sinistro. Mano, e se tiver guarda aqui, viado? Tem aquela tendinha ali, ó. Ah, aquela tenda lá. Eu acho que é guarda, hein? Você fala. Ó, isso aqui eu acho que faleceu hoje, hein, família? Você é louco, você não é do Rio Preto, ó. Está até a coroa de flor aí. Amém. Olha as campas, olha as campas. Olha as campas. Se liga. Ixi, mano, o cemitério aqui é gigantesco, mano. É, mano. Hã? Você acha que vai ter guarda ali? Ah, vamos lá para frente, lá, mano. Ah, se tiver guarda, nós troco uma ideia com o guarda, não tem problema. Se você não destruir, pode usufruir, sim. É, com certeza. Nós não está destruindo nada. Já falei aqui três, quatro vezes, vou falar de novo. Nós está no cemitério sem quebrar nada, sem vandalizar nada, respeitando todas as almas, todas as pessoas, todos os falecidos. Estou mostrando para vocês como é que era madruga, mano. Nós só está aqui mostrando para vocês como é que é o rolê, tá ligado? E, de repente, achar alguma coisa sobrenatural, né? Mas sem quebrar nada, sem nem estar tocando nas coisas direito. Só está filmando mesmo. É, já foram ricos, falou tudo, irmão. Falou tudo, irmão, já foram. Agora estão aqui, debaixo da terra, como todos nós vamos ficar um dia. Olha lá, vamos passar aqui no meio dos corredores das campas, dos túmulos, dos túmulos. Vamos andar nos túmulos. Olha, mano, tem uns túmulos aqui de cerâmica, isso aqui deve valer milhões, hein, mano? Os túmulos desse... Né, quem morre aqui no túmulo desse, família rica, hein? Família de playboy. Tem outro cemitério também, se vocês deixarem muito like aqui, se não arrebentar de like e de compartilhamento, se vocês me seguirem aqui no TikTok e no Insta, nós vamos em outro cemitério. É uma campa aqui, ó. Você é louco, cara... Aita, o cara que eu trifico aqui. Me derrubaram aqui, pô. Pô, valeu, Lucas, pelo coração, mano. Agradeço, estamos juntos, rolezando o cemitério. Cadê o like? Cadê o compartilhamento? Estamos com quase 100k de like, hein, família? Quase 100k, hein? Itaprela. Derrubaram o bagulho aqui, ó. As campas mais humilde. É, com certeza. Nossa, mano, o cemitério aqui é grande, hein? Valeu. Valeu, Cláudia, pela rosa. Valeu, Sex Pistola, pela rosa. Olha o nome do cara, eu falei ainda. Você é louco, mano. Lá ele, tô fora. Valeu, Cláudia, pela rosa. Agradece. Cuidado, é nóis. Lowy, valeu, agradece aí. Esse cara aqui, quando morreu, falou, mano, vou lançar o boné da Nike comigo. Vai junto comigo, bonézinho da Nike. Mano, vamos descer pra aquele breu ali. Aquele breu ali tá sinistro. Ah, não tem nem luz, mano. Ó as campas, ó as campas. Vocês são loucos, mano. É nóis, tio. Que altos rolei na madrugada. Tem macumba aí, mano. Até agora não é nóis, não. Você achou alguma coisa aí, Marco? Não. Macumba, não. Tinha só uma família de vela. Mas aqui, é aquelas caixinhas aqui que fica de vela pra colocar pra zão. Macumba não é nóis, até agora, não. Ó a cruz, ó a cruz, ó a cruz. Ó a cruz, é louco, família. Cemitério brabo. Um e meia da manhã, nós como. Tem que ter medo do vivo. Quem morreu já tá descansando em paz, já. Tá ligado? Não volta mais. Quem morreu, morreu, né? Tem que ter medo dos vivos. Vamos passar no meio dessas campas aqui. Ó esse aqui, acho que morreu hoje, hein? Faleceu hoje esse aqui, hein? Vixe, olha aqui. Vixe, rapaziada, ó. Faleceu hoje, hein? A massa tá até mole, ó. Vixe, mano. Esse aqui faleceu hoje. A massa tá molinha, ó. Vixe, faleceu hoje mesmo, ó. E descanse em paz mesmo, amém. A massa aqui, ó a massa aqui, ó. Não sei se dá pra ver a massa. Tá fresquinha a massa. Passa o dedo aí, ó. É. Olha lá. Foi de tarde. Foi de tarde, ó. Faleceu de tarde isso aqui, ó. Olha o vulto aí. Tem vulto aqui não, mano. Sai dessas brisas aí. Coragem, é nóis. Me segue aqui no TikTok e me segue no Insta. Quem seguir no Insta, vou dar o salve aqui na live enquanto nós caminhamos no cemitério Sinestreba. Quase duas horas da madruga. Pra quem tá chegando agora, a hashtag aqui do rapaziada da live é a hashtag Sinestreba, hein? Quem quiser fazer parte da família Sinestreba, já lança aí no chat. Hashtag Sinestreba. Postar qualquer foto, qualquer bagulho no TikTok, com a hashtag Sinestreba, eu vou lá deixar um comentário na sua foto e vou dar um like, hein? Quem postar com qualquer fita, hashtag Sinestreba no Insta ou no TikTok, eu vou lá deixar um coraçãozinho e dar um like na sua foto. Você não tá sentindo energia ruim, não? Não, mano. Tô não, vixe, ó. Cê é louco. Aí, rapaziada, se liga. Ó o cemitério de cima. Visão privilegiada, hein? Mas tem que sair daqui logo, porque esse pá tem guardinha. Então, visão privilegiada, ó. Que cemitério é esse? Cemitério de São José do Rio Preto. Visão top, então. Cadê? Cadê o like? Cadê o like? Cadê o guarda? Cadê o guarda? Falaram que vira o guarda. Não, os caras também não é de nós, mano. É, então. Nossa, o Nuno foi pra lá naquele meio ainda, né? Cê é louco, rapaziada? Ó o cemitério aí tudo pra vocês verem, ó. Tá andando tudo aí, ó. Deixa o like, deixa o like. Compartilha que é nóis. Hashtag Sinestreba. Esquece, pai. Cadê? Mano, tem um mano aqui que tá falando que tá vendo gente. Cês tá vendo alguém, rapaziada? O Marcos tá chapando, o Marcos tá chapando. Acho que ele tá vendo espírito. Tem um carro lá em cima, João. Um carro, mas não um cara. Ah, tem um carro aí sozinho. Se tiver guarda. Olha lá, ninguém tá vendo. Só você que tá vendo, Marcos. Tá querendo meter o louco. Olha lá, eu vi. Tem gente que fala que viu. Tem gente que fala que não viu. Olha o cemitério, olha o cemitério, rapazi. Cês não queriam ver o cemitério? Aí, essa visão aqui do cemitério e do alto é pra poucos, hein? Lá aí. Essa visão do cemitério aqui na altura. Olha o cara ligando o ventilador ali, mano. Veig, tá me seguindo no Instagram. Salve, irmão. Agradece. Tamo junto, pai. Cê é louco, mano. Douglas, tá me seguindo no Instagram. É nóis, Douglas. Lugrinha, o Anderson, me seguindo no Instagram. É nóis, irmão. Tamo junto. Adrian Sim, tá me seguindo no Insta. Agradece, irmão. Tamo junto. Fechamento. Pode crer. Aí, quem me seguiu no Insta é o Salve. Dudas, tá me seguindo no Insta. É nóis. Agradece. Pensou aparecer alguém sentado aí. Nói pula daqui de cima, cê é louco. BN Araújo, me seguindo no Insta. É nóis, irmão. Vera Oliveira, me seguindo no Insta. Faz errado. Não esquece de deixar o like na live, hein? Luiz, tá me seguindo no Insta. É nóis, irmão. Tamo junto. Agradece. Tem um rosto ali no bueiro. Cê é louco, mano. Sai dessas brisas. Dani, tá me seguindo no Insta. É nóis. Valeu, Danizinha. Tamo junto. Valeu, mano. Pela rosa. Agradece. Eu tô aí também. Cê é louco. Olha lá o espírito do porra aparecendo. É nóis. Quem me seguiu no Insta. Mano, o povo tá encanado com o rosto no bueiro, mano. Cadê? É o it, a coisa? Pera aí que eu vou meter o farol ali no bueiro. Parece ter um rostinho mesmo no bueiro, mano. Credo. Ixi, família. Cês tá chapando, hein? Cadê? Não tem nada no bueiro, não, mano. Cês tá vendo mais coisa que nós aqui. Cê é louco? Qual barulho que tá fazendo isso aqui? Aí, o Saco já desceu. Olha lá. O Marco foi lá no bueiro ver, ó. Me segue no TikTok. Rafael me seguindo no Insta. É nóis, irmão. Tem nada aí, né? Olha lá. O Marco vai lá. Colocando o pé lá no bueiro, ó. Vai. Menino ali é corajoso. Que nem eu, fi. Olha lá. Colocando o pé lá dentro, ó. Bixão, mete o louco, fi. Tá nem vendo, pai. Tá fazendo uma cumba? Não, mano. Tamo só explorando o cemitério na madrugada com vocês. Ó, Tulima. Tá me seguindo no Insta. É nóis, irmão. Tamo junto. Forte abraço. Aqueles piques. Ele pegar a mão. Pensou se alguém do bueiro pega a mão dele? O vaso mexeu. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Aqui, pra esse lado. Nós vai pra lá daqui a pouco. Nós vai descer daqui, ó. Nós vai dar um rolê lá no meio daqueles túmulos lá. Vixe, Marco. O véio sumiu, mano. E aí, Marco? Vixe, ó o Marco. Cadê ele? O cara sumiu, viado. O Marco é louco, mano. Ele sumiu, pai. E aí, Marco? Ô, Marco. Vixe, será que o espírito pegou o Marco, mano? Cadê o Marco, rapaziada? Não é pegadinha, não. Não é mentira, não. Que vocês sabem que eu não faço live mentirosa aqui, não. Ele se mocosou e tá tentando me assustar. Com certeza. Ele vai se dar mal, porque eu não tenho medo. E aí, Marco? Safada. Aparece truta. Vixe, família. Cadê o Marco? E aí, Marco? Vai tentar me dar susto aqui, viadão, a bica, não sei, pai. Tem medo não, pai. Vixe, ó o Marco lá atrás. Ah, achei ele, ó. Querendo me assustar. Falei que ele tava querendo me assustar. Eu falei. Aqui não, fião. Mano, tem... Nossa, mano. Tem túmulo pra caramba aqui, rapaziada. Se liga. Nossa, mano. Tem túmulo, hein? Olha esse corredor que se nestreba. Corredor se nestreba, hein? Só faltou passar o... Ah, e tem uns túmulos fechados aqui já, lá. É isso aí mesmo, ó. É, ele joga o túmulo ali, ó. Ó, o Marcão vai entrar no túmulo, ó. Entra aí, entra aí, entra aí. Ó o Marcão no túmulo. Você é louco. Olha, o Marcão quer dormir, vai apagar. Rapaziada, tamo encerrando a live. Marcão vai dormir. Tchau. Você é louco, mano. O cara é deitado no túmulo. Você vai aí, viu? Eu vou marcar. É que não tem número. Se tivesse número aqui, ia marcar. Quando você falecer, ia colocar teu corpinho aí, ó. Você vai agradecer desse. Marcão, Marcão. Olha lá, o povo tá falando com você, ó. Marcão, Marcão. Faz isso não, ó. Olha lá. Não precisa fazer isso não. Vai tá ver, ó. Ó o corredor se nestreba. Olha o tamanho de címetro. O que que é isso aqui? É louco. Chegaram no túmulo aberto já. Você é louco, rapaziada. Hã? Não, vamos andar aqui no meio desses túmulos aqui, mano. Pera, daqui a pouco nós sobe lá no túmulo da sua avó. Ó. Você é louco, família. Se nestreba, hein? Isso aqui é um incenso, será? Não sei o que que é isso aqui, não. Umas rosas, pá. Olha lá as casinhas. Olha as casinhas de povela. É, feriado de finados, mano. Que eles colocam. Aí, agradece. Eita. Nossa, aqui na beira da rua aqui agora. Deu um susto. Isso que ele tá em dois, hein? Olha os carcassos. Hã? Olha os carcassos. Hã? Vixe, ó. Tem um cristalzinho ali, pá. A livezona da madrugada no cemitério. Olha essa campa aqui. Vixe, derrubaram os vazinhos, mano. Relaxa. Vamos andar no meio desses túmulos aqui, ó. Ih, rapaz. Esse balbinho tá louco, hein? Andamos, hein? Já achamos quem faleceu hoje. Será que não vai achar mais algum túmulo de alguém que faleceu hoje? Não vai achar nada, né? Porque lá foi pura coincidência. Passar aqui no cantinho, né? Nossa, mano. É apertadinho os túmulos aqui, ó. Olha isso, o corredorzinho do túmulo. Então, tem uns túmulos que não dá nem pra passar entre os túmulos, ó. Tem medo não? Tem não, mano. Já falei pra vocês, tem que ter medo dos vivos. Quem faleceu tá descansando em paz. Vocês têm que se preocupar com os vivos. Eu já falei pra vocês, mano. Eu vou falar de novo. Aproveitar que tem bastante gente aqui na live. Escuta bem o que eu vou falar, mano. Eu nunca vou fazer uma live pra enganar vocês. Pode dar milhões de visualizações, milhões de likes. Mas eu nunca vou fazer live igual esses caras safados, pilantra. Que faz live pra enganar os outros. Duro que os outros gostam, mano. Duro que as pessoas gostam de ser enganado, né? Agora, bagulho sincero assim, ó. As pessoas não curtem, né? Preferem ser enganado. Mas, eu não vou enganar ninguém, mano. Aqui vai ser só live real. Sinistro, sinistreba, coisa real. Se acontecer, aconteceu. Se não acontecer nada, também aconteceu. Aí, Marcão. Luiz Gabriel falou pra você deitar. Me seguiu no Insta e alguém falou pra você deitar num túmulo aí, ó. Eu falo. É desrespeito com os mortos. É lá. Viu o que ele falou? É desrespeito com os mortos deitar no túmulo, viu? Aqui, nós tudo é consciente, vixi. Lá embaixo, lá... Nós tá indo muito perto da luz, mano. Vamos pra fora. Vamos pra lá. Lá embaixo, lá tava a campa vazia, tio. Não tem nenhum humor. É, então. Lá tá a campa vazia. Mas isso não. É isso aí. Não, só tá zoando. Só não vai fazer não. Lógico, Léo. Deitar em cima de túmulo não, família. Falecido, tá ligado? Agora, aquela campa que ele entrou lá, aquele túmulo, tava vazio e não tinha ninguém. Não tinha dono, não tinha nada. Você acabou de construir. É, é novo. Acabou de construir o bang. Mano, tem uns túmulos aqui. Mano, tem muito túmulo aqui, velho. O papo de quantas pessoas você acha que tem? Pô, depois... Ah, mano. Eu posso tá falando abobrinha, mas será que deve ter umas 100 mil pessoas aqui pra mais? Eu acho que tá uns 200 mil, mano. Ah, eu acho que tem mais de 200 mil pessoas aqui, mano. Muita gente já tá no Jantelzinho, né? Rapaziada, dá uma gulgada aí no... No Google. Presta atenção no que eu vou falar pra vocês. Deixa eu andar do lado dos túmulos aqui, ó. Presta atenção no que eu vou falar pra vocês. Vocês jogam no Google. Coloca aí, cemitério... São José do Rio Preto. Vai ter dois cemitérios. Sem ser o cemitério da... Acho que é da saudade ou da ressurreição. Vocês vão achar dois cemitérios. Da ressurreição e o outro. Vê quantos mortos... Quantos mortos, não. Quantas pessoas tem enterrado nesse cemitério aí. Sem ser o cemitério da ressurreição. O outro, porque eu esqueci o nome desse. Mas no Google tem. Vê lá, vê lá, vê lá. Mano, falaram aqui que tem 350 mil. Tá prela. Muita gente que a gente andou. Mano, tem 350 mil aqui. Vocês deram um Google? Vocês estão de sacanagem falando... Alguns são de sacanagem. Estão falando um número aí de boca pra fora. 194 mil. Mano, vocês nem sabem. Dá um Google aí. 275 mil. Uma teia de aranha. Aquela panorâmica. Você até vai voltar lá naquela casinha. Fazer uma panorâmica. Aí eu vou deixar vocês filmando. Vou mucosar só pra você ferrar também. Aí você vai cagar. Que jeito. Você anda no manso aqui. Eu tava andando normal. Só o marco. Só perguntando onde você tava. De repente você se perdeu. Não, eu desci lá embaixo. É que aqui se perde. Eu não sei onde nós pulamos mais. Eu sei, mano. Eu não sei. Vocês marcam tudo, hein, mano. Ah lá, cova 66, corredor 40. Mano, vocês marcou mesmo, velho. Vocês marcou mesmo. Marcão vai ser enterrado lá, família. Vocês vão ver só. Quando ele bater as botas primeiro que eu. Porque aí vocês tá ligado. Quando ele bater as botas primeiro que eu. Vou relembrar disso aí. Cova 66, corredor 40. Mano, os caras marcou mesmo, mano. Vocês na live é zica mesmo, velho. Vocês marcou mesmo, mano. Ai, é isso, mano. Vocês é maldoso, hein, velho. Tá querendo ver o marcão bater as botas. Ai, velho. Você é louco, mano. Ai, ai. Mano, é só eu mesmo pra vir no cemitério. E tá dando risada. Deventa o clima pesado. Aquele ar sinistro. Nós tá trocando mó ideia. Tirando mó brisa. Ai, mano. Eu sou louco mesmo. Aí acho mais louco que eu. Agiota. Agradece pelo coração, mano. Ai, cadê os likes na live? Cadê os likes? Cadê o compartilhamento? Tamo junto. Ai, cadê o compartilhamento? Cadê o like? Tamo com 300k de like, hein? Queria ver. Vocês não queriam ver o bueiro sinistro aí, ó? Será que o It vai sair daqui, rapaziada? Cê é louco, hein? Cê é louco, hein? Rolêzão no cemitério cabuloso. Ó, pega a visão. Ainda tem um detalhe, hein? Fly Souza. É nóis, mano. Boa. Dá um salve. Tira o print aí, vai. Vocês é gringo, pai. Aí, me seguindo no Insta, eu coloco lá nos stories, hein, mano? Sempre que tiver live sinistrebo, eu lanço lá nos stories. A maioria das vezes eu vou estar sozinho nas lives, que o Marcão brotou agora porque ele tá folgando, tá ligado? Mas é isso, ó. O bicho é louco que nem eu, fi. Ela vai colar, ela vai colar. Vixe, rapaziada. Vixe, faleceu gente aqui hoje, hein? Olha aqui, olha aqui. Mano. Olha o tanto de coroa de flor. Faleceu mais duas pessoas aqui hoje, ó. Ó a massa, ó a massa. Oi, Tílio, que eu tô com Deus. Amém, mano. Respeitar a família aí, ó. Nossa, mano, faleceu três pessoas. Nossa, faleceu. Nossa, rapaziada. Faleceu uma par de gente hoje, ó. Tá vendo os concretos? Tá tudo coloridinho ainda. Acabaram de colocar os números, o nome das pessoas. Nossa, será que 21 é o 21 ano, mano? Será que a idade da pessoa ali? 22, que não. Que é a numeração, né? É. É a numeração nossa. Foi a idade, mal novinho. Olha lá, olha lá, olha lá. Faleceu gente aqui hoje, ó. Duas coroas de flor aqui. A massa aqui. Duas pessoas, faleceu umas quatro. É, faleceu umas quatro aqui hoje, ó. Mais gente falecido. Nossa, olha o tanto de coroa de flor aqui, rapaz. Fiquem com Deus. Amém. Que durmam em paz. Que descansem em paz, na verdade. Tudo por like. Vixe, ó uma aqui falando coisa com coisa. Mário Araújo. Mano, não é tudo... Se é tudo por like, Mário, então sai da live, mano. É simples, tá ligado? Aqui eu já cansei de falar pra vocês. Eu fico pedindo like aqui, embrasando, porque eu tô na live, mas eu não faço aqui por like não, filho. Eu faço com o bagulho que eu gosto, tá ligado? E eu tô compartilhando aquilo que eu gosto. Eu sempre gostei de dar uns rolês insano. Eu sempre fui sozinho. Sempre andei sozinho. A diferença é que eu comecei a gravar, tá ligado? Simplesmente um belo dia eu tava neblinando na minha rua. Eu falei, hoje eu vou abrir uma live e vou gravar, mano. Tem gente que faz live de tanta coisa. Por que eu não posso fazer uma live andando na rua? Aí é simples, mano. Fiz uma live andando na rua. Paseada, gostou. Eu curto esses lugares no estrebo. E já era. Vai ter um macho. Né? Já era lá. Quem fala porque não te conhece, mano. É então. A pessoa nem me conhece, tá ligado? Chega falando que é tudo por like. Vai me conhecer primeiro. Vai no meu Instagram. Pergunta pra mim. Conhece minha história. Sabe quem eu sou. Eu sempre caminhei na rua de madrugada sozinho. Sempre fui pra esses lugares no estrebo sozinho. A diferença é que eu comecei a gravar, mano. E é um bagulho que eu tô compartilhando que eu gosto, tá ligado? O povo gosta. Se não gostassem, provavelmente. É lógico, mano. Vai bater 500k a nós, mano. Gerou assunto. Tá lá. É lógico que gera assunto. Eu tenho que responder, né, mano? Você tá me difamando, falando que é tudo por like. Você não quer que eu fale nada. E você tá aqui na live ainda assistindo, né? Isso que é o mais engraçado. Conhece a minha história primeiro, Mário. Na humilde mesmo, tá ligado? Conhece a minha história primeiro. Eu simplesmente tô compartilhando o que eu gosto. É a mesma coisa. Se alguém anda de bicicleta, a pessoa pega lá e quer compartilhar o que ela gosta, já era, tá ligado? Ela põe a live dela na bicicleta e vai fazer a live andando de barco, mano. É isso. Eu sempre andei de noite. Eu sempre andei de noite. Simplesmente. É um bagulho que eu gosto, só que uma bela noite neblinou na minha rua, achei da hora. Falei, mano, vou caminhar na rua de madrugada e vou agora, só que eu vou fazer live. E já era. Poucas. Morreu o assunto aí, né? É aí, já falei muito. Mano, 500k de like, família. Vocês são brabo. Hashtag sinestreba. Falaram que eu tô com 4 mil seguidores aqui no TikTok, né? É nóis. Valeu, Nanda, por avisar aí. 4k de seguidor no TikTok, hein? Vocês são bravos. Vixe, fez um barulho lá no fundo agora. Ah, passarinho. Aqui não dá pra vocês verem, mas era um passarinho. Era um passarinho. Era um passarinho. Ó. Batendo as asas. Tá batendo as asas o passarinho. Isso daí, jovem. Faça o que goste. É isso. Tô compartilhando com vocês. Nós andamos tudo pra lá. Gigante aqui. O cemitério é gigante. Gigante, 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 rapês. Cemitério aqui é enorme. Qualquer hora, né? Volta aqui. Ó o Marcão tomando rola. Dá risada não, pai. Dá risada não. Pera aí. 3h40 da manhã. Valeu. Todo mundo ficou junto. Acompanha até o final. Vocês são brabo. Tamo vivo. Não morreu. Marcão do povo tá aí. Marcão do povo tá aí. Tamo junto. Agradece todo mundo. Agora vamos dormir, descansar. Próxima live. Vou avisar no Instagram. Então me segue, rapês. Não esquece que o bagulho vai ser louco. E aí.